Vento que apareça as paredes do poder Vento que encrespa as ondas do lão Vento que acanha os cabelos da morena E traz notícias do não Vento que acrobia no telhado Soprando para a nuva, este aé Vento que na beira lava a praia Esculpava meu amor a cantar Hoje estou sozinho em português Triste, mas lembrando do meu fim Vento, diga por favor Aonde se escondeu meu amor Vento, diga por favor Aonde se escondeu meu amor Vento que a subia no telhado Soprando para a lua espiarei Vento que na beira lava a praia Esculpava meu amor a cantar Hoje estou sozinho em português Triste, mas lembrando do meu fim Vento, diga por favor Aonde se escondeu meu amor Vento, diga por favor Aonde se escondeu meu amor Vento, diga por favor Vento, diga por favor